Morreu agora há pouco ela, que era muito conhecida e muito querida. Esta morte aconteceu nesta última segunda-feira, dia 29 de janeiro. Segundo as informações que acabaram sendo divulgadas e apuradas, veio a perder a sua vida no auge de seus 82 anos de idade. As informações foram repassadas e publicadas pelo site de notícias TV TechJundial. Infelizmente, veio a perder a sua vida. Infelizmente, veio o pessoal a nos deixar ela, que era muito querida e muito respeitada. Acabou falecendo, pessoal, ela, que tinha um talento verdadeiramente único. Ela era uma excelente profissional e ex-vereadora. Além de vereadora, ela também foi professora. Nos deixou, pessoal, a nossa querida Neise Cardoso. Eu deixo aqui todos os nossos sentimentos.